Prova, Betis, como se segue? Por que você gosta de beijar? Ronaldo saiu com dois trabecos, do chefe, ser e ele foi cá Conteira com o sol pra gente, de Betis, cunhetou Trabalheta de calce, ele dançou Não adianta encomentar, todo mundo já falou Que o Javião virou o Ney Japão